Só que minha mãe fazia terapia de reposição hormonal, e ela não pôde mais fazer, porque o tumor, ele é hormônio, o dela era hormônio dependente, então ela não podia ter hormônio no corpo, senão ela dá chance de nascer outro, alimentar ele ou nascer outro, a gente tirou aquele, metade da mama dela foi embora, beleza, ficou bem, fez radioterapia e tudo mais, e agora vai ter que viver de uma outra maneira. E aí, a vida acabou? Aos 69 anos a vida acabou? Mas ela teve que tirar um pedaço da mama, a gente chama de quadrantectomia, né? Quadrantectomia. Um quadrante da mama. E aí, ela acabou a vida dela? Não. Falei, pô, o que eu vou fazer? Uma mulher de 70, 69. Era, tinha 69, a gente fez uma festão. Mas hoje uma mulher de 69 está enterada. Não, ela está enterada até hoje. Ela é, ela é, gente. Ela é enterada. Beijo pra minha mãe. E aí, é, com certeza está me assistindo aí. Por favor. A gente, né? A gente. E aí, é, ela pensou, pô, minha filha agora, né? Eu usava aquilo, não posso usar mais. O oncologista dela, doutor Gilberto Amorinho, excelente. E é, não pode usar mais. Como é que você vai fazer? Bom, vamos lançar a mão de outras coisas, porque não é só o hormônio. Nós nascemos, passamos um tempo com hormônio e a gente, todo mundo fica sem hormônio. Vai ter que aprender a ficar sem. Então, aquelas que não podem, vambora. E aí, foi quando eu enveredei pela ginecologia regenerativa. O que fazer por essas mulheres que não podem fazer terapia de reposição hormonal? E aí, depois vem as que não podem, vem as que não querem, as que preferem não fazer. É, uma alopatia, né? Quer dizer, essa terapia consiste em remédio mesmo, né? Sim. E aí, você tem que zerar o hormônio do corpo dessa mulher. Você dá um remédio onde... Tudo estimula, né? Onde resseca a mulher, resseca a pele, resseca a vagina, resseca olho, resseca, porque é zero hormônio. Não tem jeito. E aí, a gente... Vamos fazer o que para essas mulheres? Ah, atividade física é bom? É bom, mas não é tudo. Não, mas a atividade física não faz a mulher ficar... Não é tudo, né? Úmida, de novo. E aí, a gente... Estudando, a gente que eu digo, grandes médicos aí, italiano, argentino, enfim, descobrem que o laser, né? Ele tem a capacidade de regenerar através do colágeno e ácido hialurônico que a gente mesmo tem, o colágeno, né? Ele regenera a cavidade vaginal ali, o canal vaginal, né? De forma que diminua esse ressecamento.